Todo idoso com 70 anos de idade ou mais já pode procurar a unidade de saúde mais perto de casa para receber a vacina bivalente contra a covid-19, que conta com cepas atualizadas contra o coronavírus, incluindo a proteção para a variante Omicron. Para receber essa dose, a pessoa precisa ter concluído pelo menos o esquema primário da vacinação composto pelas duas primeiras doses ou das vacinas monovalentes. Essa vacina, já mais bem estudada, é uma vacina que vai contemplar cepas que mais tiveram impacto no adoecimento e morte do coronavírus. Então, a vacina que começa, se não me engano, hoje, dia 27, o uso nas populações mais suscetíveis à doença. E a gente não sabe no futuro como vai ser essa estratégia, mas hoje está sendo a melhor estratégia essa vacina que vai contemplar essas duas cepas de vírus. Em Poços, as doses estão disponíveis em todas as unidades de saúde do centro e também dos bairros, no horário de 8 da manhã até as 4 e meia da tarde. Pessoas que vivem em asilos e imunocomprometidas a partir de 12 anos também serão atendidas nesse momento da campanha com apresentação de declaração médica. Começa aí, como foi nas outras campanhas, pelo grupo prioritário, idosos acima de 70 anos e pessoas asiladas que moram dentro das instituições. Então, esse primeiro público já está sendo vacinado, chegou aí cerca de 30% das doses que são necessárias para esse grupo já chegaram e, com certeza, nos próximos dias vai estar chegando novas doses para a gente poder completar 100% desse público e partir para novos públicos, provavelmente profissionais de saúde e sempre seguir na ordem de prioridade do Ministério da Saúde. A princípio, foi disponibilizado como dose única, mas a gente tem que entender que depois, conforme for sendo feita a aplicação, o Ministério pode sentir a necessidade de novas doses e indicar a princípio dose única. Quem foi hoje receber a vacina sabe muito bem a importância dessa imunização. Eu sempre faço todas as vacinas, mas eu acho que todo mundo deveria fazer porque é uma doença que mata e, mesmo que você tenha a Covid, você vai ter uma Covid mais fraca que não tem perigo de ir à óbvia. Vocês tratam de vir fazer a vacina porque é muito bom, previne muita doença e não podemos deixar ela tomar conta da nossa cidade. Venham, não esqueçam de trazer o cartão da vacina. Venham, não esqueçam de trazer o cartão da vacina. Venham, não esqueçam de trazer o cartão da vacina. Venham, não esqueçam de trazer o cartão da vacina.